Fala pessoal, olá a todos, tudo bem? Pessoal, que nem eu falei, eu ia dar uma atualizada naquela minha série Análise Crítica, onde nós vamos pegar todo o Novo Testamento, comparar os quatro Evangelhos, fazer uma análise, ver se realmente eles estão dizendo a verdade ou não, em que pontos que eles se contradizem ou não, e a gente vai ver se realmente trata-se de uma história real ou não, tá bom? Então vamos lá, e nesse vídeo eu vou começar falando sobre quando e onde Jesus nasceu, tá bom? Lembrando, quem puder já dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade do alcance, tá bom? Marcos não situa a época que Jesus nasceu, tá? Mateus e Lucas situam, provavelmente eles usaram Marcos como base e outra fonte, mas Mateus diz assim, ó, Mateus 2, 1, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, então aqui foi na época do rei Herodes. Agora Herodes é uma dinastia, tinha mais de um Herodes naquela época, tinha ele, seus dois filhos, então também eram chamados de Herodes. Agora, como a gente sabe qual Herodes é esse? Depois que os magos enganam o rei Herodes e tal, e a sagrada família foge para o Egito, o anjo aparece para José e fala, Levanta-te, toma o menino e vai para tua mãe, para a terra de Israel. Deixa eu ver... Versículo 22 Mas ouvindo que Arquelal era o rei da Judéia no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. O que ele está dizendo aqui? Que Herodes morreu, aqui no versículo 19, ó, Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor se manifestou a José, e Arquelal reinou em seu lugar. Então, o que nós temos aqui? Dois Herodes. Esse primeiro que é mencionado é Herodes. Vou colocar aqui, ó. Ó, Herodes. O Grande. E esse Herodes, o Grande, ele reinou de 74 ao ano 4, depois de Cristo, tá? Esse Arquelal era filho de Herodes. Ar-que-lau. Esse Arquelal governou do ano 4 até o 6, porque Roma não achava ele competente para o cargo, então ele teve um curto reinado de tempo. Aí Roma tirou ele e colocou no seu lugar o seu irmão, que também era filho de Herodes, que é o Herodes Antipas. Herodes Antipas. Que governou do ano 6 até o ano 39. Correto? Então, aqui numa linha do tempo, nós temos três Herodes diferentes. Vou colocar aqui o ano 0. Herodes, ele começa a governar antes. Aí tem aqui do ano 4 ao ano 6. E esse outro Herodes aqui, tá? Então, segundo Mateus, Jesus nasceu aqui, ó. Antes de Herodes morrer. Então, Jesus nasceu antes... Antes de 4, depois de Cristo. Correto? Mas só que, segundo Lucas, pessoal, quando Jesus nasce, é na época desse outro Herodes. Deixa eu ver aqui no capítulo 2. Tem no capítulo 3 também. Lucas menciona que teve um decreto. Ó, naqueles dias, Lucas capítulo 2. Apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo mundo habitado. E esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era o governador da Síria. Só que tem um problema. Quirino só foi governador da Síria na época desse Herodes, aqui, ó. Antipas. Tanto que aqui no capítulo 3 ele menciona, ó. No 15º do Império de Tibério, César, quando Pôncio Pilatos era governador das Judéias, Herodes, tetrarca, da Galileia, e seu irmão Felipe, o tetrarca, da Itureia e da Traconitide. Então, se situa já nesse período aqui, ó. Tá? Só que Herodes, ele só começa a governar, esse Herodes, o tetrarca, no ano 6. Então, Lucas fala que Jesus nasceu aqui, ó. Então, entre Mateus e Lucas, pessoal, nós temos um intervalo de 10 anos. E aí? Quando que Jesus nasceu, o personagem da história? Porque se é uma história real, pessoal, é natural que as pessoas saibam quando se situa a história. Se eu for escrever, por exemplo, sobre as torres gêmeas lá do World Trade Center, nos Estados Unidos, eu sei que foi no dia 9 de setembro. O famoso... Elas, 11 de setembro. O famoso 9-11, né, dos americanos. Então, eu sei a data que foi, eu sei o presidente que foi, o presidente era o Bush. Então, não teria sentido alguém falar, e foram atingidas as torres gêmeas quando Donald Trump era o presidente? Não. Todo mundo saberia que tá errado, era na época do Bush. Mas aqui, Mateus e Lucas, eles não sabem quando que Jesus nasceu. É o primeiro ponto, tá? Segundo ponto. Mateus, na sua narrativa, ele fala o seguinte aqui, dessa passagem aqui de... da fuga pro Egito. Os magos enganaram o Herodes, tá? Quando eles foram visitar o menino. Aí, após a sua partida, aqui no versículo 13, eis que o anjo do Senhor se manifestou em sonho a José e disse-lhe, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procura matar o menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, note que eles foram na mesma noite dos magos, e foram para o Egito. Então, segundo Mateus, José foge na mesma noite em que Jesus nasce. Ele foge na mesma noite. Não tem nenhum intervalo de tempo no texto, tá, pessoal? Apesar de alguns cristãos insistirem que sim. Os magos enganam Herodes, aí quando Herodes percebe que é enganado, o anjo vai de noite avisar José e eles fogem na mesma noite para o Egito. Só que, segundo Lucas, isso nunca aconteceu. Segundo Lucas, vamos ver aqui, ó. Lucas 2, 21. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, conforme está na lei, foi-lhe dado o nome Jesus conforme lhe chamou o anjo antes de ser concebido. Quando se completaram os oito dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Então, o que Lucas está dizendo? depois que Jesus nasceu, oito dias depois, ele foi para Jerusalém ser circuncidado conforme a lei. E aí, pessoal, como é que fica? Mateus fala que Jesus nasceu antes do ano 4 e na mesma noite foi para o Egito. Lucas fala que Jesus nasceu pós o ano 6, que já era na época de Herodes Antipa, e foi para Jerusalém ser circuncidado. Lucas não menciona em nenhum momento a matança dos inocentes. quer dizer que Herodes, que era um rei mau e tal, até paranoico, segundo a história, matou muitos rabinos e a própria família, segundo a história, ele faz um massacre de crianças ali na Judéia e Lucas, que estava minuciosamente reunindo os fatos, Lucas não percebeu, porque ele não menciona nada disso. Ele fala que eles foram para Jerusalém numa boa circuncidada ao menino e não tinha perseguição nenhuma. E aí, pessoal? Como é que fica essa história? Confuso, né? E mais um detalhezinho que eu vou mostrar nesse vídeo aqui inicial, tá bom? Segundo Mateus, como nós acabamos de ver, o anjo, ele avisa José em sonho que ele pode voltar e o Herodes já tinha morrido. Estava reinando, era o Herodes, o Arquelau, no lugar dele, tá? Tendo recebido um aviso em sonho, eu estou lendo Mateus 2, 22. Partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Cadê essa profecia? Não tem. Não existe essa profecia. Então, o que Mateus está informando é que Jesus foi para Nazaré para cumprir essa profecia que ninguém sabe. Então, ele não era de Nazaré. Ele só foi para lá para cumprir essa profecia e com medo do Arquelau matar eles porque Herodes já tinha mandado matar os bebês e eles ficaram com medo de Arquelau. Então, ele foi para Nazaré. Ele não era de Nazaré. Mas, segundo Lucas, vamos ver aqui. Lucas 2. Naquele dia, apareceu um édito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da CIA. E todos iam se alistar cada um na sua própria cidade. Quer dizer, que eles iam na cidade que eles moravam mesmo. Também José subiu da cidade de Nazaré na Galiléia para a Judéia. A cidade de Davi chamada Belém por ser da casa e da família de Davi. Então, note, cada um ia se alistar na própria cidade e José foi de Nazaré para a Galiléia só para poder fazer esse alistamento. Então, ele está dizendo que Jesus e a Sagrada Família já eram de Nazaré, que era a cidade que ele morava. Só que Mateus disse que não. Mateus disse que eles eram de outra região. Aí eles foram para Belém. Em Belém, Jesus nasceu. Eles fogem para o Egito. Aí, quando eles voltam do Egito, por medo de Arquelau, eles vão para Nazaré e até para cumprir a profecia. Ele será chamado Nazareno. Só que Lucas discorda. Lucas fala que eles já eram de Nazaré. Eles só foram para Belém por causa do censo e acabou o menino Jesus nascendo lá em Belém. Mas, na verdade, ele já era de Nazaré. E aí, pessoal, como é que fica? Confusa nessa história, né? Nós temos dez anos de diferença entre dois evangelhos. Nós temos um que foge para o Egito por causa de uma matança de inocentes. O outro evangelista não viu nada disso. Muito pelo contrário. Eles foram para Jerusalém numa boa circuncidar o menino. E esse fala que ele só foi para Nazaré para cumprir essa profecia. Esse aqui fala que ele já era de Nazaré. E aí, pessoal, como é que fica? Lembrando que esse é só o primeiro detalhe, tá? Depois ainda vou falar de Nazaré, a confusão que tem aqui em torno da cidade. Vou falar das genealogias também, que as duas são completamente absurdas e entre outros detalhes. Mas só que, inicialmente, já dá para a gente perceber, pessoal, que é uma história que ela vai se encaixando numa época. Mas não é uma história real, porque senão não teria tantas discrepâncias assim. Por que que Mateus não menciona que Jesus foi circuncidado? Então, se a gente tivesse só o evangelho de Mateus, não ia ter a circuncisão de Jesus, conforme a lei dos judeus no oitavo dia? E se nós tivéssemos só o evangelho de Lucas, aí não ia ter a matança dos inocentes? Então, complicado, né, pessoal? Então, tá aí. Esse é um videozinho inicial, tá, pessoal? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, que ajuda a aumentar a atividade ao alcance. Obrigado é por ter assistido. Paz a todos. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau.